Essa promoção geralmente ela tem início no dia 13 do 11, que é o dia do aniversário da clube. Então a gente já comemora o aniversário já lançando a promoção de Natal. Excepcionalmente esse ano nós tivemos um atraso na promoção, mas por uma boa causa. Nós tivemos a inauguração do Mineirão Atacarejo, que foi o nosso parceiro da promoção. Então a gente demorou um pouquinho para realmente alinhar toda a promoção e por isso até que a gente lançou um pouco depois. Só que como se não bastasse, a gente lançou depois, só que o número de cupons foi ainda maior do que dos últimos anos. É o sexto ano de Noel da clube e é o xodózinho da turma. O pessoal adora, o pessoal participa, inclusive um dos ganhadores falou que conseguiu captar mais de 400 cupons. Eu se formei em todo lugar, eu pus no Mineirão, Sabela 1 de baixo, Sabela de cima, pus no Auto School Alapolo, pus na galeria dos presentes. Isso é muito legal. Quanto aos lojistas, aos clientes, a gente só tem a agradecer. Mais uma vez, agradecer pela confiança. Mais de 40, quase 50 lojistas que apostaram conosco na promoção e agradecer o nosso parceiro Mineirão Atacarejo, confiou, esteve conosco. Foi muito boa, muito emocionante, né? Porque a gente é uma coisa que não esperava e de repente bateu na nossa porta a sorte, né? Ali no momento, a hora que começou a falar meu nome, a hora que tirou o cupom e falou que era da Rádio Clube, a gente já fica naquela expectativa, né? A hora que começou a falar meu nome, então, aí comecei a pular, a gritar e foi uma emoção muito grande. Minha sogra tem 90 anos e eu comecei a gritar, ela estava sem entender. Eu falei, grita também, que eu fui sorteada. E ela fazia assim, ó. Final de ano, né? Sempre tem umas despesinhas a mais. Então, veio num momento muito bom, muito certo. Bom, eu fiquei muito surpreso e fiquei muito feliz na hora. Vou destinar uma boa parte aí pra algumas famílias aí, com cesta básica, pra ajudar o pessoal a não passar necessidade nesse final de ano aí. Eu coloquei os cupons com essa intenção já. Se eu ganhasse, eu ia destinar uma boa parte pra ajudar essas famílias aí. Sexto ano de promoção, aumentando o número de cupom, aumentando o número de urna, aumentando o envolvimento e cada vez mais na boca do povo. A gente, quando vê aquela quantidade de cupom, não acredita que o da gente vai sair dali. Porque é tanta gente participando, né? E eu fui uma das vencedoras. Comecei a gritar desesperada. Falava, eu ganhei, eu ganhei, né? Veio numa boa hora pra essas pessoas e que vai fazer a diferença. O interessante é isso. Que essa premiação faça a diferença nesse final de ano na vida dessas cinco famílias. E numa hora boa, numa hora certinha. Tamo aí com a família fazendo a compra, enchendo o carrinho e na hora certa. E pra gente é mais uma vez um motivo de muito orgulho concluir a promoção Noel da Clube junto com o Mineirão Atacarejo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto